Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida, gente. Mas foi bingo, né? Mais uma vez a gordinha acerta de novo, né? Vamos falar aqui, gente, da meiga feminina, que de meiga e feminina, ela não tem enárdica de nada, né? Que a bichinha é bem desprovida, né? De tudo. Então, gente, o marido, né? O seu Madruga, apareceu dirigindo um carro. Que estranho, né, gente? Ele só tem moto, né? As pessoas diziam que ele só tinha moto. Mas eu sempre vim aqui batendo a mesma fécula, né? Sobre ela ter um carro. Pois é. Então, é osso, gente, esse povo, né? Pra que negar? Ela, gente, aguardem. Ela vai inventar qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Vai inventar que tem um carro. Ou que talvez tenha comprado. Ou que talvez o mozão tava com um carro emprestado, né? O preguiçoso. Tá bom. Gente, eu não sei como essas mulheres não têm vergonha de viver com o cara aonde elas sustentam e dar de tudo pra eles, né? É muita falta de amor próprio, né? Eu penso assim. É como se ela estivesse pagando eles pra ficar com elas, né? Porque elas mimam eles de todo jeito, né? A Daiane é uma delas, né? Porque o nome... Quem não sabe, gente? A meiga e não feminina... Ela... O nome dela é Daiane. Né? É Daiane. Então, gente, mais uma vez, Gordinha acerta de novo. E a pessoa que me passou a informação, né? Também. É complicado, gente. Esse povo é muito complicado. E depois tem gente que vem aqui, os adoradores, e me xingam. Mas sabe o que eu faço com eles? Eu bloqueio. Aí, eles só ficam com gostinho de ver as resenhas maravilhosas do canal Gordinha Linda, né? E não tenho o direito de comentar. Pode dar o dislike? Pode dar. Não tem problema nenhum, tá? Dê o dislike, tá com o dedo aí no dislike, que não tem problema. Gordinha agradece, né? Então, gente, ela quer passar... A Daiane, ela quer passar pela pobre, coitada, né? A pessoa indefesa, aquela criatura sem cintura... Que tudo é a coisinha, mais uma conquista. Ai, mais uma conquista. Vai te catar, mulher. Tem gente que a gente tem um ranço, né, gente? Deus me perdoe, mas tem gente que a gente tem, assim... Dá até agonia de olhar pra cara, né? Por quê? Porque a pessoa mente, gente. A pessoa mente, a pessoa quer se passar por uma coisa que não é. Já, já ela vai dizer, vou processar a gordinha, vou processar ela. Por quê, né, mega feminina? Porque não quer que as pessoas saibam os seus podres. Aí, você mete-lhe um processo pra calar a pessoa, né? Que a pessoa não é doida pra andar, pra bater de frente com a justiça. Não é verdade, gente? Aí, quer calar. Pra quê? Pra ninguém saber dos podres da pessoa. Ah, me poupe-se, poupe-nos, poupe, né? Gente, e nada que eu digo dela aqui, eu retiro. Não tô retirando, não vou retirar. Por quê? Porque não vale a pena retirar, né? Disso tá dito e fim de papo. Se não gostou, paciência. Senta em cima do formigueiro, né? Mas tem que ser pelada. Senta em cima do... Senta em cima do formigueiro, né? E senta e chora. Pois é, gente. O seu Madruga apareceu de carro, né? Vamos ver o que a meiga e não feminina vai dizer. Porque eu lembro, gente, tem um vídeo que ela disse que ele nem sabe... O mozão nem sabe dirigir. E é engraçado, né? Ele já tá dirigindo. Engraçado, né? Ah, tá. Essa aí, gente, mente que nem sente, né? Agora, gente, uma coisa que eu não sou de acordo, eu não gosto. Tem pessoas que comentam... Ah, criança é feia. Eu não acho, gente. Criança, eu não acho criança feia. Eu não falo mal de criança. Porque criança, gente, eu vejo pela inocência. Tá? E pode meter o sarrafo nela, gente. Mas no menino, não. Tá bom que ele é um bebezinho. Ele não sabe de nada. E eu não gosto, né? Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.